Estão todos cumprimentados, convidados para mais uma aula de matemática, dirigida a estudantes da sétima classe e que irá tratar dos seguintes conteúdos. Área total de sólidos geométricos, pirâmide, cone de revolução. Uma pirâmide é composta por uma base poligonal, faces laterais que são triângulos e um vértice. A sua altura corresponde à distância entre o vértice da pirâmide e a sua base. Então temos aqui uma pirâmide de base, pode ser quadrado, retângulo, então será classificada em função da base e também pode ser uma base pentagonal, hexagonal e por aí adiante. O segmento que parte do vértice e é perpendicular a uma das arestas chama-se apótema. E temos aqui a planificação desta pirâmide. Assumimos aqui uma pirâmide de base quadrada. Então temos aqui a base e a superfície ou área lateral. A soma das medidas aqui apresentadas na planificação é o perímetro. E este apótema está representado aqui nesta figura. O perímetro é a soma destas medidas que estão aqui apresentadas e este é o apótema. Em relação à área da base, tratando-se de um quadrado, sabemos que seria o produto dos lados ou lado ao quadrado. Portanto, a área seria igual ao produto entre o perímetro do apótema dividido por 2. E a área de base, tratando-se de uma base quadrada, seria igual ao lado ao quadrado. A área lateral é igual a n vezes l vezes a apótema. E n vezes l dá-nos o perímetro. Número de lados vezes a medida de cada lado vezes a apótema sobre 2. Aqui, n indica o número de lados da base. L indica o comprimento do lado da base. Assim, a área total de uma pirâmide regular é dada pela fórmula. Teremos que somar a área da superfície lateral mais a área da base. Vamos consolidar resolvendo o exercício que diz, determine a área total da pirâmide. Considerando que estes dois lados têm a mesma medida. Este é uma pirâmide de base quadrada ou pirâmide quadrangular. E a apótema mede 13 centímetros. Para ir nos dados, teríamos a apótema mede 13 centímetros. A medida do lado é de 10 centímetros. A área lateral seria igual a n vezes l vezes a apótema sobre 2. Quando o n é 4, 1, 2, 3, 4, vezes l e a medida. Cada uma das faces, que é 10 vezes 13 sobre 2. Este produto resolvido, teríamos que a área lateral é igual a 260 centímetros quadrados. Vamos, seguidamente, calcular a área da base. É quadrangular, a área do quadrado é lado ao quadrado. Então, seria 10 ao quadrado e vai nos dar 100 centímetros quadrados. E, finalmente, a área total, vimos que era a soma da área da superfície lateral mais a área da base. Neste caso, seria 100 mais 260, que é igual a 360 centímetros quadrados. Esta é a resposta do exercício apresentado. Continuando, temos, a seguir, a área total do cone de revolução. Também, no cone de revolução, temos a base, que é um círculo. Depois, temos a superfície lateral, aqui, apresentada. Lembrámos-nos que o perímetro da circunferência é nos dado. Circunferência, e, neste caso, o perímetro desta parte do círculo é 2πr. Na planificação, esta parte coincide exatamente com o perímetro do círculo. Área da base é sobrejamento conhecida. Este é um círculo. A área do círculo é nos dado por esta forma. πr². Em relação à superfície lateral, seguiu-se esta proporção. O comprimento do arco é igual à área do setor circular. Bem, 2π vezes g2. corresponde à área, que é π vezes g2. 2πr, que é o perímetro, corresponderá à área lateral. A área lateral vezes 2πg será igual a 2πr vezes 2πg². Estamos a fazer o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Desta relação, ficaremos com a área lateral que será igual a 2πr vezes g2. A área total será a soma da área lateral, esta, que é a área da base. Já vimos que a área da base é multiplicada por πr². Quando o fator comum é em evidência, que é πr, queremos que a área total será igual a π vezes g2, vezes, daqui sobra, eu joguei, e daqui sobra um r. Então, esta aqui é a fórmula que passaremos a usar para calcularmos a área total do cone de revolução. Consolidando este conhecimento, vamos resolver este exercício que diz Determine a área total de um cone de revolução, cujo raio mede 6 metros e a geratriz mede 8 metros. Já temos aqui a figura. O raio mede 6 metros e a geratriz mede 8 metros. Vimos que a área total será igual a soma da área da base e a área da superfície lateral. A área da base é um círculo, então teríamos πr². A área da base será igual a π vezes 6². A área da base, vamos dar 197,82 metros quadrados. A área da superfície lateral é nos dada por esta forma, π vezes 0 vezes g. Então, a área da superfície lateral, substituindo π, 3,14, o raio é nos dado no enunciado, 16, e a geratriz, 8. O produto destas três dimensões vai nos dar 150,72 metros quadrados. A área total é a soma dos resultados e é igual a 348,54 metros quadrados. A área de esfera. A área da esfera pode ser calculada por meio da expressão. A área de esfera, portanto, é 4 vezes π vezes o raio quadrado. Já temos aqui a fórmula deduzida. Vamos à aplicação direta da fórmula. Calcula a área da esfera de raio igual a 7 centímetros. Aplicando diretamente a fórmula, teríamos 4 vezes π, que é 3,14, vezes o raio, que é 7 centímetros ao quadrado. Deste produto, resulta que a área da esfera é igual a 615,44 centímetros quadrados. Portanto, este é o que é o resultado do exercício aqui apresentado. Temos o problema seguinte. Calcula a área de uma esfera de diâmetro igual a 12 metros. Portanto, o diâmetro, sabemos que é 2 vezes o raio. O raio é metade do diâmetro. Se nos deram um diâmetro de 12 metros, o raio mede 6 metros. Passo seguinte. Aplicação direta da fórmula. A área da esfera é igual a 4 π vezes o raio ao quadrado. Substituindo os dados e resolvendo, teríamos que a área desta esfera é igual a 452,16 metros quadrados. E esta aqui é a resposta. Chegamos assim ao fim da aula proposta para hoje. Serão todos os seguintes conteúdos. Área total de sólidos geométricos, pirâmide e cone de revolução. Muito obrigado pela atenção prestada. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho